É com muita alegria que trazemos a boa nova de que a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba recebeu o resultado do edital FINEP, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e conseguimos aprovar um projeto Green Park com um aporte de quase 13 milhões em que a gente vai trazer para a nossa estrutura de parque tecnológico todos os conceitos de sustentabilidade, de energias limpas, energia solar. Vamos ter um ônibus elétrico para a gente ter uma rota ecotec em que a gente vai ter dentro de Campina Grande e em pontos onde a gente tem institutos de pesquisa, as universidades e o parque tecnológico um ônibus elétrico fazendo essa rota, tendo estudantes e pesquisadores tendo a oportunidade de ter seu deslocamento sendo realizado dentro da nossa cidade num ônibus que tem energia limpa. A gente também vai ter uma estação de reuso de tratamento em que 100% da água que será utilizada dentro do parque tecnológico será reaproveitada e tratada numa estação de tratamento de efluentes. A gente também dentro desse projeto vai ter capacitação da equipe, a gente vai ter internacionalização dos nossos projetos e estreitamento de parcerias para que pelo caminho da inovação, da incorporação de tecnologia e da sustentabilidade a gente consiga provar que é possível trazer desenvolvimento econômico, desenvolvimento social para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Então, a gente está muito feliz, enquanto diretoria, parabenizamos o Ministério e a FINEP que fez esse edital para que a gente conseguisse consolidar ainda mais o papel dos ambientes de inovação no desenvolvimento dos nossos estados e do nosso país. E os parques tecnológicos têm um impacto muito grande, onde eles estão instalados, uma geração de emprego, novas empresas, empregabilidade para doutores, pós-doutores, mestres. Então, esses recursos, eles terão um impacto lá na ponta. Então, são 19 impactos tecnológicos. Esse edital, que ia ser uma ideia, quando ele foi lançado, ele era de 150 milhões de reais. Nós estamos colocando agora quase o dobro do que a ideia inicial. Estamos agora complementando com 240 milhões de reais. A transformação digital contribui para a formação de empregos qualificados, aumenta a inovação tecnológica, gera novos negócios, aumenta a produtividade das empresas e impulsiona a economia e eleva ela no outro patamar. Então, o anúncio de hoje foi mais um passo nessa direção. E eu agradeço aí todo o esforço do nosso sistema e de todos aqueles que trouxeram as demandas da existência dos parques tecnológicos e apresentaram isso de maneira consistente, a ponto de, como bem disse aqui já Celso no início, ter a decisão dos técnicos da FINEP para poder fazer a liberação e a decisão de financiar esse importante vetor do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que são os parques tecnológicos. Estou vendo da Paraíba, tem aí os parques tecnológicos festejando a abertura de mais parques tecnológicos, que têm um papel muito importante no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, porque ele possibilita que a gente compreenda mais as vocações econômicas de cada região e dialogue com o setor produtivo com eficácia.